Cadê o profeta? Cadê o profeta? Já entregou o envelope aí na campanha? Pra todo mundo trazer o pedido de oração, louvado seja a Deus. É assim mesmo. Pega o teu envelope, meu irmão. Traga o teu pedido de oração. Não precisa metade de dinheiro, não. É a tua vida, amém? Bendito Deus, Pai. Em nome de Jesus. Toma tua serva nas tuas mãos. A pessoa tua filha na vitória, que é com providência. Manifeste o teu poder e a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus do que eu passei, amém, irmãos? Louvado em grande estima, o nome do Senhor, né? Deus o faz positivamente, não, 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 né? Eu louvo o nome do Senhor que Deus tem falado poderosamente em nossos corações. Não, Deus, Ele faz tudo certo. E Deus, Ele faz tudo completo. Para completar, existe a palavra do Mestre, né? Eu gostaria de trazer a palavra em 1ª Jeremias, capítulo 1 e em diante. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Deus me deu na van quando eu estava vindo para cá. Versículo 2 e em diante. Ao que vem da palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amão, rei de Judá. No 13º ano do rei, ele veio também nos dias de Eokim, filho de Josias, rei de Judá. Até o fim do ano, um décimo de 75, filho de Josias, até aqui, Jerusalém foi levado em um cativeiro no quinto mês. Versículo 4. Assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da má de santifiquei as nações e dei por profeta. Então disse eu ao Senhor, ah, Senhor Deus, este que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque todos que eu te virar, te enviar, irás e tudo que eu te mandar, falarás. Não tema de eu te des, porque eu sou contigo, para te livrar de um Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me, oh, Senhor, este ponto, este que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-se destes dias sobre ele na sorte, sobre o dinheiro para arrancares, para derribares e para destruíte. E para runares, também para edificares e para apoiares. Ainda que venha a minha para o Senhor dizendo, que é que vem, Jeremias? E eu desvejo uma vete a meu noelha e disse-me, Senhor, vi-se bem, porque eu vejo uma pessoa que recebe a minha palavra para cumprir. E veio a minha para o Senhor segunda vez, Jeremias? Que que vem, Senhor, desvejo uma panela ferver, cuja a face está ao lado do norte. E disse-me, Senhor, do norte descobrirá o mal sobre todos os habitantes dessa terra. Porque eis que convoco toda a sua família, todos os reis do norte, de do Senhor, e virão, e cada um porá o seu tropa. A entrar nessas portas de Jerusalém, contra todos os seus rudes, ao redor, contra todas as cidades. E eu pronunciarei contra eles os meus ruízos, por causa de toda a sua malícia. Pois me deixaram e queimaram o censo, Deus o estampa, e se curvaram diante das obras de suas mãos. Versículo 17, irmãos. Tu opus e sim diz teus longos, longos, e levanta-te. Diz-se-lhes, tudo quanto eu te mandar, não te espante diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Porque eis que hoje, de bom, por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, contra todos os seus rudes de nada, contra os seus bíceps, com os sacerdotes, e contra o povo da terra. Belezerão como a tia, mas se não prevalecerão como a tia, porque eu sou contigo, e o Senhor para ti vai. Amém? Se puder sentar, amarelo mesmo. Deus! Deus! Exavado e glorificado é onde chegou. A Bíblia fala no capítulo 1 do versículo, no versículo 4 e em diante. Assim veio a mim a palavra o Senhor dizendo, antes que tu te formasse, no vento te conheci, e antes que saísse da mão, te santifiquei as versões, e tirei com o profeta. A Bíblia fala que Deus escolheu Jeremia tendo o bem da mãe negra, mas a Bíblia também fala que Deus chamou Jeremia como profeta. Essa palavra profeta me chama muito a atenção, porque existe profeta realmente ser fiel com Deus, e existe falso profeta. A Bíblia fala que Jeremia foi escolhida, mas também Jeremia escreveu o chamado dele. Por como diz que Jeremia escreveu o chamado dele? Sabemos que profeta tem que estar com sinceridade com Deus. Sabemos que profeta tem que estar com intimidade com Deus. Sabemos que profeta, a Bíblia fala que profeta sofre, Jeremia sofreu a mamãe negra. Jeremia sofre pela ordem, e Jeremia sofre pela morta, a obra de Deus. A Bíblia fala aqui que Jeremia foi escolhida e do bem, e foi chamado para profetizar contra príncipe, contra rei, contra homens trânsito na terra. A Bíblia fala aqui que Jeremia se profetizou quando ela criou, e quando eu vejo Jeremia se profetizando, quando eu vejo esses homens, eu vejo um homem valente, eu vejo um homem valente, obedecendo a morte do mestre. Quando você obedece a morte do mestre, Deus geria, João, por favor. A Bíblia fala no capítulo 1, diz aí, aos versículos 19, se quiseram ver o nosso Senhor, como ele é de melhor ser a terra. Irmãos, eu vejo eles, essa morte que Deus te escolheu, não tem mais aquilo que Deus tem te importado para você profetizar. Não tem um homem, muitas pessoas não há, a Bíblia fala aqui que Jeremia se temeu, mas que Jeremia se profetizou. E a Bíblia fala aqui que Jeremia se foi valente perante o Senhor. Será que você está sendo valente no meio da sua dificuldade? Será que você está sendo valente perante essa dificuldade que você tem passada? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E aqui a Bíblia fala que Jeremia se profetizou. Eu te convido hoje, você profetizar a tua dificuldade. Eu profetizo hoje que nada é dança. Te vai dançar e me vir na tua casa. Eu profetizo a libertação da tua casa. Meu Deus. Glória. É pra ver de você, ao fato do Senhor. É pra ver a tua atitude que deu a mudar a tua situação. Meu Deus. A minha vó de Jeremia não temeu perante aquilo tudo que ele tem passando. Olhamos pra aqui, pai, lembra-se que tem muita gente. Perante Jeremia isso não tinha nem o texto dessas pessoas. Era muita, muita, muita gente. Aquele homem foi valente por minha dificuldade dele. Eu te convido você a ser valente por minha dificuldade. Eu te convido hoje, você profetizar no meio da sua dificuldade. É o meu. Aleluia. E Ezequiel profetizou aquele vale. E aquele vale estava morto. E aquele vale reviveu. É através que, através de você e do seu vale, vai reviver. Aleluia. A parte do nosso país que tá tudo parado. Aleluia. A parte do nosso país que tá tudo morto. Minaraço de ar. Minaraço de ar. Minaraço de ar. Como eu não assisti ela, Minaraço de ar. Mas é ojo. É ojo que deu uma ANV. É através da tua atitude. É através da sua atitude. É através da sua atitude que deu pra entrar com o danço no seu lado. Para Deus, eu já vi o trabalho que eu venho se apoiando. Vocês tem que ter que estar reto perante a gente. Vocês tem que ter desobediência perante o teu Deus. Santo, direto. Vai haver mudança quando você estiver na integridade do teu Deus. Se é fiel ao teu Deus. E a verdadeira que ele temer não temer o homem. Ele porque o verdadeiro profeta não se coloque ao homem. O verdadeiro profeta não se coloque ao homem. O verdadeiro profeta não se coloque ao homem. Não se coloque ao homem. O verdadeiro profeta não se coloque ao homem. É através do que você trabalha a mudança na tua vida. É ojo. É ojo que a mudança vai entrar. Aleluia! Não, gente, vai perejar o teu favor. Eu peguei. A minha fala do capítulo 10, em Marcos 46, sobre o céu do Chiricó. Mas tem aqui que tem a ver sério, o Chiricó que tem a ver com essa palavra. A minha fala do que é aquele céu que não é o amor de meia multidão. É aquele céu que é indico. Ninguém dá pra nada por ele, ninguém dá nada no Orchê. Mas é você que não te escolheu... A minha fala do chiricó, pra ela olhar assim. Pra você que não o chama... é o que é? E ainda naquele foi... é o que? É o que e a minha fala do chiricó. Que nem a volta, quem dava nada... A minha fala do chiricó. Até vem você que não te escolheu... é a verdade. E a minha fala do chiricó, no meio daquela dificuldade ele clamou o Senhor acabei naquela dificuldade o clamou a Deus eu creio Deus que eu tô com cura Deus que eu tô com mudança não é a mena Grisheba é a fé de você que eu tô com mudança é a fé de você amém irmãos glória a Deus irmãos é a mena Grisheba mas ele tomou, tomou o Senhor ele percebeu o verdadeiro profeta ele percebeu medo e dificuldade o verdadeiro profeta ele não teme naras e água oi 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 ele não se corrompeu prato de leitinha negasse naras ele naras e água me loucou se naras é íntimo até o fim me naras e água me naras e água me naras e água pela honra de Deus mas ele não nega o nome do Senhor ele é valente, ele mata peito ele guerreira ele guerreira porque sabe que Deus é com ele aleluia e aí a glória ele fala que aquele Senhor na mão não chega a minha atitude tem de clavar atitude tem de falar amém 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 ша a em amém irmã 1 1 2 Free 3 2 2 3 Eu aprendi o filme de profeta na terra. Narashealho, depois você chegou a senhor, eu preciso ouvir uma palavra. Na casa narashealho, no orosão, me narashealho, no porosão, senhor narashealho, senhor narashealho, senhor narashealho, senhor não vejo mais, narashealho, por tanta mulher a você narashealho, por tanta gruta a minha vida narashealho. Narashealho, menorashealho, meu. Senhor, eu vou continuar o me daráshealho. Orresão, puta a minha vida, Jeová, repete ao Senhor, o Senhor, porque eu vou ser escolhido, mulher, você é escolhido, você é escolhido, você é escolhido, você é escolhido. O que é isso? Senhor, eu não aguento mais Na minha casa Na consciência Eu não aguento mais Não aguento, não aguento Eu não aguento mais Essa junta contra a minha vida E a Bíblia fala no versículo 17 Tu, por um dos teus Singe os teus nomes Levanta-te E se tudo o ponto te mandar Não te esforres diante de Deus Para que eu não te envergonhe diante de Deus Porque és que hoje Põe por cidade forte Por coluna de ferro Por muro de bronze Contra toda a terra Contra o Jejudá Contra o Espírito Contra o Sacerdote E contra o povo da terra Eu sou contigo Do Senhor Jeremias Ele estava profetizando Contra o povo de idólatra Na classe Na raça Porque ele na raça Ele na raça Ele estava buscando É classe Na raça Aquele povo estava buscando Deus Estranho Na raça Mas Deus Na raça É claro No hostia No hostia Mas Deus Não sou Jeremias Decaio Repetê com E na raça A profetizar Na coxa E na raça A profeta Já conta Aquela Na coxa Na raça Na coxia Deus manda te dizer Quando o Decaio Quando ele mandar Você vai Que ele quer mudar A tua história É através de você Que não vai libertar E na raça E na raça Ai Ele não se ar Mas Jesus Me acosta E na raça É como Se eu a libertar E na raça Ai Você é profeta Da sua casa Você é profeta Do seu nome Começa A abrir a sua boca Começa A presença Começa Que o nosso família O seu caso O seu medo A criminal É que eu abrijei Ele vai Abre a cá Ele vai 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 Na raça Na raça Na raça Na raça Eu te chamo Como mulher valente Na terra Não tem Não perante Eles Não tem Mas Não tem Mas Não tem Mas Perante Na raça Na raça E na raça E na raça E na raça É pra ver a tua voz Não nasce meu Conunciado a minha dificuldade Nos fiar No poste Você é fiel O profeta é Ekaio O profeta é íntegro Não pensa voltar atrás Na poste Deus tem um grande chamado Deus tem um grande chama Não tema, não tema, não Não tema, não tema Não tema, não tema Nele te chamar Mulher, naraciei E naraciei Deixa eu te chamar Precastia A homem espiosa Naraciei Naraciei Mas Deus já é contida Naraciei A minha voz de Jeremia Eu vou concretizar Naraciei Imagino eu Naraciei Ninguém deu nada Ninguém deu nada Pra aquele menino Naraciei Naraciei Para ela não precisar Naraciei Contra a estes homens Naraciei Nos entretando mudança Meu Deus Aleluia Como você para a sua casa Naraciei Naraciei Você entra com uma atitude de mudança Não trouxe Naraciei Não trouxe Naraciei Com uma atitude de mudança Não trouxe Naraciei Não trouxe Mais atenção youtube Naraciei 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 Ai, esse grande marathe. Minarash é noroço, desde o chamado Pagaria, noroço, olha como a minha unção desce sobre a tua vida. Minarash é noroço, você entende o que eu faço contigo, O que é isso? E narásia, o mal do seu dinheiro vai sair sobre a tua vida. Xê-bê-bê-pê-pê-cê-á. E pessoa começa a olhar com um olhar diferente na tua vida. Deus ele está entrando, está prelegiando. Deus está lutando em clássia. Nara sai nesse moroscaio. Deus está lutando. Recebe, recebe, recebe na boche. A opção de Deus é da tua vida. Esse é bom o seu corpo ao doceá. O mal o seu dobrado é necessário. Foi uma exássia. É doce mil de Deus a sua vida. Uma armadura na raça. Ignorou só uma armadura de Deus que é necessário para você batalhar na raça. Seja com justiáio. Deus está protegendo. Deus está lutando esse nara sai. Deus está colegendo narásia. E narásia. Xê-bê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê-pê no monolô. Deus ele é contigo nesse narásia. Nessa guerra, Deus é contigo nessa guerra. Essa é a minha unção de Deus sobre tuas mãos. Sobre as tuas mãos Sobre a tua vida Eu só vou olhar, Senhor Essa mulher tá diferente Essa mulher tá diferente Então, eu só vou começar A senhora, Senhor, agora Eu só vou começar a levar Essa mulher tá diferente da terra Essa mulher tá diferente É porque é o chão de Deus Foi dobrado sobre a tua vida hoje Ai, Narasca Ai, um bom chão Narasca Você vai começar, Narasca Eu vou começar A fazer mudança Na tua vida A partir de hoje Recebe da parte do teu peço Narasca Ai, oh Me pôr, 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 pôr Narasca Ai, eu tô me ilustriei Narasca Ai, Narasca Ai, Narasca Ai, Narasca Ai, irmãos E esse é o óculos Pai, nos irmãos Sejam teus mãos Narasca E Narasca Ai, porque Deus é contigo Deus te amado Para que ele é Perante essa Narasca Na tua cara Perante essa Perante Deus tá mostrando hoje Que Deus é contigo Amém Assim vai ser muito feliz Jesus Deus pode levar a sua vida Aplausos Aplausos